Mais uma ação da Associação Mulheres de Lenço, em benefício dessas mulheres que elas auxiliam, que elas ajudam no cuidado, no carinho e na atenção principalmente. A gente vai conversar com a Leonora Ferrari, que é presidente dessa associação, que vai falar pra gente um pouco mais dessa ação hoje. Como vocês podem ver, o salão hoje aqui está cheio de mulheres, buscando, se motivando um pouco mais. Esse aqui é mais um mimo, a gente fala um carinho, um gesto de estar agraciando cada mulher, né? E aí com a parceria da IES Cosméticos, com a Jo, da La Provence, com a Drika, com o Salão Vozes, nós estamos fazendo esse dia de beleza, pra que elas se sintam mais amadas. Porque todos os dias a gente sabe que é a nossa importância. Mas esse dia é um dia mais que especial, pra que elas se sintam mais agraciadas, mais amadas. E esse amor, esse carinho com que a Drika tem feito com elas aqui hoje nessa tarde, né? E a Jo, com essa parceria. Então isso pra nós é uma palavra que a gente só pode dizer. É amor, é gratidão, é sentir-se amada. É isso que nós fazemos hoje, esse dia, todos os dias. Mas esse dia está sendo um dia especial. Leonora, hoje aqui tem quantas mulheres? Aqui a gente vê que tem bastante mulheres, né? Independente da idade, todas estão aqui se cuidando. Com certeza. Das que nós convidamos, tem 15 aqui hoje, né? Então dependendo da idade, a idade nós estamos com uma menina de 12 anos que está em tratamento. E temos, então eu digo que as minhas meninas, elas estão dos 12 anos até os 77. Hoje nós temos meninas dessa idade. Então a gente tem várias idades. 12, 30, 42, 60, 70, 77. Quer dizer, então aqui nós não temos, não tem idade, aqui tem coração e amor. Isso é o que vocês estão vendo aqui, é o que a gente está tentando fazer. Com cuidado, com muita atenção. Mais uma vez frisando. Nós não podemos nos descuidar por causa da pandemia, né? Então está todo mundo com cuidado, com máscara, com álcool em gelas, meninas com atenção. Mas todas feitas com muito amor. Eleonora, essa é uma ação, né? Hoje, especialmente em outubro. Mas vocês trabalham o ano inteiro. Não é só hoje que vocês estão incentivando, cuidando dessas mulheres. Ah não, a gente cobra, como eu digo, todos os dias para nós é outubro, né? Então assim, a gente cobra de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Todos os dias. Porque a gente está chamando atenção para a prevenção. Quanto mais cedo a gente descobrir, mais rápido a gente cura. Tem mais chances de cura, né? Então isso que é o nosso trabalho. Todos os dias chamar atenção para a prevenção do câncer. Nós usamos o outubro. Porque o mundial, chama atenção mundial. Mas nós usamos o mês de outubro para lembrar que todos os dias é rosa. Eu sempre tive essa parceria, né? A Léo é minha madrinha. Então eu gosto muito de ajudar. E tudo que é lá para a ONG Mulheres de Lença, a gente sabe que é abençoado porque as coisas dão certo. Então eu falei para ela que eu queria fazer um evento diferente, né? Ajudar de alguma forma nesse mês especial. Com a IES, que eu tenho a loja, né? IES Cosmetics. E aí ela sugeriu para a gente fazer isso. E na sexta-feira eu conversando com algumas pessoas. A Drica também não traz aqui no salão, vamos fazer. Então é abençoado. Já deu certo. Várias pessoas já engajaram, né? A Maíra está dando brinde também. A Chocolateria Brasileira. Então para a ONG Mulheres de Lença, todo mundo quer ajudar. É uma ação que vale a pena investir? Com certeza. É muito séria e muito abençoada. Agora para você, como é que você vê essas mulheres todas empolgadas aqui, se arrumando, se cuidando, né? O que isso traz de lição para você? É uma alegria muito grande, porque a gente às vezes reclama, né? Com tantas coisas boas, com tudo que a gente tem, né? Saúde, dinheiro. E a gente ainda reclama. Quando a gente vê que um pouco que a gente está ajudando, né? Trazendo autoestima para elas, o quanto é importante. Então é muito especial para mim. A Jo tinha me falado da ação de hoje. E aí, assim, eu quis muito participar. Porque poder oferecer uma experiência de autocuidado, de autoestima, é bem emblemático. Para mim, eu acho que para elas também, né? Então, assim, para olhar no espelho e se reconhecer como mulher, além de todos os problemas que a gente enfrenta. Então, assim, isso é muito importante. Eu quis participar por esse motivo. Para mim poder oferecer de alguma forma uma experiência de cuidado, de zelo com elas. Vale a pena participar da ação e deixar essas mulheres mais bonitas? Com certeza. Vale muito a pena. Então, assim, o nosso trabalho aqui no La Provence, que agora é Salão Voz, é voz porque nós mudamos o nome recentemente, né? Ouça a sua beleza. Então, ouça quem você é de verdade. Ouça a sua essência. Então, assim, vale muito a pena estar aqui ouvindo a história delas. Cada uma tem uma história incrível de superação, né? De vida. E, assim, hoje, certamente, a gente sai daqui diferente de quem entrou. Porque para a gente também é muito engrandecedor poder participar desse momento com elas. Porque a gente também cresce com a experiência das pessoas. Essa luta nós lutemos e vencemos. Agora nós temos que comemorar esse dia das mulheres que podem estar bonitas, arrumadas, né? A senhora aproveitou já para dar um trato no cabelo, passar uma maquiagem? Maquiagem, para ficar bonito, para depois um lanche. Chegando em casa, será que o filhão vai reconhecer? Totalmente diferente? É. Geralmente, nem sei se vai encontrar ele em casa, mas geralmente porque ele está trabalhando bastante. Mas interessante que umas horas ele aparece. Espero que conheça. O mais importante mesmo é a senhora se preocupar com a senhora, se amar, se cuidar. Claro, tem que me cuidar. Já cuidei muito de muita gente, né? Cuidei dele também, agora tem que cuidar de mim. Mas ele também cuida de mim, é muito bom. Amigas do peito, juntos pela vida!